Que surra foi aquela contra o tricolor 5 lá no Maracanã E também Itaquera, o Mengão deu show Atacando o manhoso com o outro, o Henrique é gol que não para, não para E os paulista bravos com o Dabigol teve que aguentar tomando uma olhada E eu tava com saudade de ver o Mengão triturando Passando em uma máquina com o Renato É abençoado, votou tudo, houve alegria na massa O Arrasca é com gráveas, a gap fica louca E boca na boca, é os dois que não param Já separa no Ninho do Urubu Novas salas, espaço que vem muita taça O Renato da Uxu é queimar de rouba, boba A mídia paulista teve que calar a boca Estavam se iludindo com essas equipes dos caras Tô relatizado, clima de rouba, rouba O Gabi e o Mengão só querem fazer muito gol Ver se não fica bravo, não Com Corinthians tirou o pé e com São Paulo e Lu Com a portada, três pontos, mesmo com o Rogério Que é um treinador da desgraça Mas Relay te mostrou que com ele Paulista não tem vez e vem mais goleada Olha aqui em Santos, faltava você Gabi com fechão três e tá dando risada E os paulistas vão fechar pra balança E ter quem comentar, o Mengão com uma dança Paulista chegou, o malvado, o dono do Brasil Com o Mengão, a torcida, a massa A meu fim, seu falido, é os velhos É o tal de soberano que virou piada Paulista, quem diria que o Mengão ia ser campeão paulista Pra apanhar de nós os caras tão fazendo fila Estavam iludidos, mas disso eu já sabia Aqui é o Flamengo, não te milho da titia Ahahahah 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 Ah